Moradores de 10 bairros de Aparecida ainda estão sem água por causa da limpeza do reservatório da Basílica. O serviço começou hoje de manhã e não tem previsão para acabar. Já em Guaratinguetá, o SAEG informou que a limpeza programada para hoje no reservatório da Caixa Velha já foi feita e que o abastecimento foi normalizado. A expectativa de vida no Brasil subiu para 75 anos, de acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE no ano passado. E quando se trata da terceira idade, todo cuidado é importante. Segundo o Ministério da Saúde, os tombos são um dos problemas mais comuns. Algumas medidas podem ajudar a prevenir esses acidentes. Por isso, em Taubaté, o SESC está com uma programação especial para orientar esta geração, digamos, mais experiente. Era uma casa nada engraçada. Tapetes e objetos espalhados no chão que oferecem perigos aos idosos. Qualquer descuido pode ocasionar em queda e provocar consequências graves à terceira idade. Tudo montado para alertar os mais velhos. Dona Nilce sabe bem disso. Com 72 anos, já caiu duas vezes e foi parar no hospital. Foi todas subindo, uma em cadeira. Uma foi para me tirar uma telha de aranha que estava na porta. Daí eu estava fazendo almoço, olhei aquela telha de aranha e me incomodou. Então eu peguei um paninho assim e fui tirar. Daí na hora de eu descer, eu pus o pé fora da cadeira. Daí caí de costas. Daí dessa vez eu me machuquei, minha filha levou no ponto de socorro. Daí precisei ser medicada, tudo. De acordo com o Ministério da Saúde, os tombos envolvendo idosos é um dos problemas mais comuns entre eles. Além das fraturas, representa um alto índice de mortalidade pós-cirurgia. E para tentar evitar esses problemas, o SESC está com uma programação especial para conscientizar a maioridade. A ideia é mostrar o quanto é importante mudar alguns hábitos dentro de casa para preservar a segurança física. O que a gente pretende é justamente fazer com que diminuam as quedas, principalmente nos idosos. Porque com o passar dos anos a gente vai ficando mais suscetível às quedas realmente. E aqui a gente aponta algumas situações de risco e algumas providências que as pessoas devem tomar em suas casas para poder ter mais segurança e não serem levadas a quedas. Subir em armário, tapete mal colocado, vai pisar. No quarto, gaveta aberta, chinelo no meio do caminho, banheiro, tapete, sem um tapete ou um tom, deslize. Problema com cachorro, quer ter cachorro em casa, a vasilha no meio do caminho, a gente não presta atenção. A gente vai perdendo essa habilidade de ter atenção. Então, eu acho que é essencial. De acordo com o Sistema Estadual de Análise de Dados, o número de idosos aqui em Taubaté deve aumentar até 2030. Deve crescer em torno de 80%, o que representa quase 32 mil pessoas a mais com idades acima de 60 anos. Por isso, além dos cuidados, existem também outras formas de prevenção. Se exercício físico faz bem em qualquer idade, para eles é fundamental. Ajuda a prevenir problemas de saúde, fortalece os músculos, contribui com a postura e, consequentemente, ajuda a evitar as quedas. No decorrer da idade, ocorre perda de força, equilíbrio, às vezes a interação medicamentosa. Então, várias coisas vão afetando na funcionalidade do idoso. Então, o esporte, a atividade física, seja qual for, ela vai ajudar nesse retardamento de perda de força, ajuda a recuperar bastante parte da força que o idoso já perdeu. E quando ações simples são feitas em casa, o lar fica mais seguro para celebrar a vida e a melhor idade. Coloco um disco e danço sozinha, sabe? Danço sozinha, requebro, faço o diabo. Olha, essa programação especial aí para os idosos vai até o dia 30 de junho nas unidades do SESC. Outras informações no site sesc.sp.org.br. Obrigada pela sua companhia. Outras notícias da região amanhã no Bande Cidade, primeira edição, às 5h para 1h da tarde. Vem chegando aí o Jornal da Bande. Uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.